salve nerds galera no vídeo de hoje voltei pois é cara demorou com sacrifício uma volta mais eu consegui cara que doideira cara na moral esse vídeo aqui é só pra falar mesmo que eu voltei falar um pouquinho sobre o rolou aí nesses dias semanas quase 20 meses e o que aconteceu de diferente de algumas coisas diferentes que está rolando aqui tá bom então vamos lá sem maiores enrolações vambora para o vídeo é a gente começa primeiro falando o seguinte cara é o computador antigo deu problema ali deu problema e eu não estava conseguindo resolver na época e aí surgiu uma oportunidade inesperada né de conseguir colocar aqui o computador novo em ação no ventre aspas né que ele já está aqui montado estava pré montado um tempão é mais não estava conseguindo colocar ele para funcionar aqui que precisava eu queria né no caso da minha vontade é ligar ele apenas quando tivesse um no break senoidal puro né por garantia porque tem ser novo muita grana investida eu não queria que ele quebrasse por qualquer coisinha né qualquer queda de energia chata para caramba mas ele só funcionava em senoidal puro então eu tinha que esperar aí né para acumular uma graninha para poder comprar ele surgiu uma oportunidade logo depois que o computador quebrou e obter um no break capaz de suportar esse pc novo então beleza consegui pegar fui ali no no léo que está assistindo esse vídeo obrigado léo e conseguimos então botar para funcionar né o pc novo só que eu perdi tudo que tinha no hd antigo né comprar um hd novo inclusive porque quando o pc quebrou pensei que era vídeo ele não estava dando vídeo mas depois acabou se descobrindo que na verdade é ele estava estava também com problema no hd e eu tive que comprar um hd novo então tudo estava no hd antigo foi para casa do chapéu né perdi sei lá um monte de música de um monte de banda tô chorando a questão de falar é perdi algumas coisas também programa de edição que tinha no passado então nem sei como é que eu vou fazer aqui os vídeos fazendo meio que improvisado daqui pra frente é praticamente o recomeço nega vai aprender a fazer tudo de novo aqui pelo tempo que eu fiquei né e ainda tem um plus porque eu não sei esse vídeo imagino que eu vou conseguir se você tá ouvindo porque eu consegui postar esse vídeo e acontece que é esse computador novo tá dando um problema e ele tá travando né no os programas aqui que eu uso para editar e tal eles estão causando aqui um travamento esquisito que é só é aparentemente é um travamento que não é de sistema um travamento acho que de drive algum problema acontecendo aqui com o drive estava dando problema inclusive o drive estava é estava estava sendo desabilitado inclusive pelo sistema do windows eu tô usando aqui um 3400g tá para fazer o processo aqui todo eu sei que ele não é o ideal para a edição mas ele funciona só que no meu caso ele está dando um problema não está funcionando tá ligado ele roda mas ele roda a extrema roda tá ligado nesse caso que ele não tá nem estava nem fazendo isso e esse computador aqui apesar de parecer pela descrição fraco né já que ele faz o processo e o vídeo no mesmo lugar na mesma peça né é ele é melhor em todos os aspectos que no computador antigo cara sério eu tava aqui jogando é tell the scrolls tava jogando aqui dark souls cara tava tendo uma lágrima que tu tava acho que pela primeira vez jogando um game desse é 60 fps tá ligado mais um negócio bem interessante é enfim e além disso também tinha alguns jogos que não estavam rodando né como o warframe aqui eu tentei testar aqui com um amigo aqui e tal é e não tava dando muito certo né e a gente foi vendo as opções que podia rolar é uma de uma das ficaram me importunando aqui que devia ser a fonte mas a fonte não podia ver não tem como testar para saber se a fonte só comprando um novo o que não tenho condições agora com certeza tá então é tive que ver aqui as outras opções vai de possíveis causas aí desse travamento esquisito né principalmente de imagem e do drive né desabilitando e tal e aí a gente teve aqui eu fiquei com um amigo aqui que é o gordo obrigado gordo é dele eu tenho uma oportunidade para ver se não era o windows né então a gente tem uma reinstalada aqui uma reatualizada uma repaginada no windows pra ver se ele funciona direitinho aqui e se vocês estão ouvindo esse vídeo aqui né é porque provavelmente deu certo provavelmente deu certo é então eu vou voltar aí cara vou ver como é que eu vou fazer aqui as coisas porque eu não sei como é que está tudo bem realmente né só o tempo vai dizer se vai travar de novo e tal mas aparentemente está tudo tranquilo pelo menos por enquanto tá é eu perdi várias coisas nossa cara vou ter que pegar um monte de coisa de novo um monte de música de novo vou ver o que eu consigo fazer aqui mas é isso só para falar que eu tô ouvindo e tô bem e desculpa desculpa para finalizar eu não tá podendo trazer aí as coisas porque realmente é algo fora do meu controle tá ligado não é algo que eu realmente podia ter ali o controle sabe de impedir então infelizmente não tinha muito o que fazer sacou enfim mas a gente vai voltar aí com calma vamos repor as coisas né no futuro pode ser que algumas surpresas aí e enfim é isso cara sem sorte aí nessa empreitada espero que vocês tenham gostado comentei os comentários de vocês se inscreva compartilhe em Taverna do Bacon link na descrição ficando por aqui valeu nerds fui